O Festival do Monte, que se realiza todos os anos em Velha Goa, na Capela do Monte, é já um evento do conhecimento dos goeses. Mas há 15 anos atrás, a realidade era bem diferente. Em 1999, enquanto era delegada ainda o professor Paulo Varela Gomes, iniciámos a recuperação da Capela de Nossa Senhora do Monte, que levou quase 3 anos a ser recuperada, tanto o exterior como o interior, porque estava em muito mau estado. E em 2002, quando já estava o Dr. Sérgio Mascarenhas, como delegado da Fundação, tanto a Ivone Rebelo, que é a nossa colaboradora, como o Sérgio Mascarenhas, decidiram que deveria haver algum evento anual, pelo menos naquela Capela, que está num sítio remoto e que, portanto, não tem passagem de pessoas ou que não é utilizada para outros fins, de maneira que não voltasse a ficar uma ruína. Em 2002, iniciou-se este projeto, que é hoje um grande festival. O Festival de Música do Monte começou em 2002, com um número muito restrito de concertos e de público. Há histórias muito engraçadas, quase temos que obrigar as pessoas a subir até à Capela para verem os concertos. Hoje em dia, temos quase que lhes pedir que não subam, porque são demais. Passados 15 anos, temos um festival que é uma referência na vida cultural de Goa, da Índia também. Temos diversas pessoas que marcam férias e que vêm de Bombain, de Delhi, de propósito durante este fim de semana, porque há o festival. E temos muitas notícias e recebemos muitos e-mails de pessoas de fora que querem saber exatamente as datas do festival. Mas todos os anos temos um número enorme de novo público. Este ano, celebramos os 15 anos e claro que tivemos um programa especial. Tivemos duas principais ideias para a nossa programação. Uma delas era continuar aquilo que acreditamos que o Monte deve ser, que é uma plataforma entre duas tradições musicales e culturais, entre o Ocidente e o Oriente, obviamente. e outra que, como fazíamos 15 anos, quisermos prestar homenagem às vozes das divas da Índia e de Goa. Isso foi um honra incrível, porque uma das outras divas é a minha professora. Eu estudiou com ela em Londres há quatro anos, a Patricia Rosario. O Festival Monte é mesmo um sítio que tem magia. e gostei imenso. Atuamos fados e depois fizemos um fusão com Bansuri, flauta indiana, e Santur, um instrumento que tem cento e tal cordas. Se vier a Goa em Fevereiro, não perca esta oportunidade, porque, como a Sónia Cirçado diz, tem magia. Olá, pela bem para quem nos guarda. Então... Então...